Então, como sempre, para fixar bem todos esses conceitos que a gente está vendo agora, vamos fazer alguns exercícios. Então, nosso primeiro exercício é Faça um algoritmo que recebe quatro inteiros e apresenta o maior deles. Use funções para estruturar o seu algoritmo. Então, alguns exercícios daqui para frente eu vou dizer bem claramente Use funções para estruturar seu algoritmo, mas a ideia é a gente aprender a fazer isso sem precisar ser pedido. A gente começar a fazer isso porque é natural mesmo. Como eu disse antes, os exemplos que a gente está vendo ainda são muito simples, a gente ainda não viu a maioria dos comandos importantes. Então, pode parecer que a gente está fazendo coisa a mais, um esforço maior do que o necessário, mas vai fazer muito sentido daqui a pouco. Então, primeiro, a ideia é sempre essa. Eu preciso entender qual é o nosso problema e tentar dividir ele em partes menores. Então, o meu objetivo é descobrir qual é o maior dentre quatro números. Para atingir esse objetivo, primeiro, tem algumas outras tarefas menores. Então, ler esses quatro números, de fato, descobrir qual é o maior e escrever. Então, assim, por mais simples que seja o problema e a solução para esse problema, o mínimo que a gente vai ter é que fazer a leitura escrita, né? E depois o processamento dessa tarefa. Então, certamente a gente vai ter a nossa função principal. Ela, em si, não recebe nada, né? Mas ela vai trabalhar com algumas variáveis. Então, vou identar aqui, estou dando um espaço, um recuo aqui com relação a essa linha imaginária. Traço uma linha vertical imaginária, traço uma segunda, né? Todo o que tiver no corpo dessa função principal tem que estar começando a partir daqui. Eu vou precisar de, pelo menos, essas quatro variáveis inteiras aí, né? Eu vou chamar de A, B, C, D. Tenho que fazer a leitura, então, leia esses quatro números. Leia A, B, C e D. Descobre qual é o maior deles. Eu vou usar uma quinta variável, então, X. E X vai receber o valor de uma função que vai descobrir para mim qual é o maior. maior de quatro. E eu vou passar A, B, C e D como argumentos para essa função maior de quatro. E depois, então, se essa função funcionar do jeito que ela deve, ela vai me devolver qual dos quatro é o maior. E aí, basta eu escrever... Escreva, né? O valor de X. E pronto! Essa é a minha função principal. Então, veja como eu pude abstrair algumas coisas aqui, né? Na função principal, eu me preocupei bastante com ler e escrever a solução, a resposta, né? E isso de ter... Apesar de eu não ter ainda essa função maior de quatro, dela não existir aqui, porque eu ainda não escrevi ela, eu vou deixar dessa forma. E, veja bem, mesmo sabendo que ela... Mesmo ela não existindo ainda, eu estou imaginando se ela existisse e se ela, de fato, funciona e devolve o maior desses quatro valores, então, este algoritmo principal aqui, essa função principal, resolve o meu problema, certo? Basta eu, em algum momento, ir lá e chamar essa função principal aí e o meu problema estará resolvido, certo? Então, eu abstraí um pouco, né? Eu separei meus problemas em problemas maiores. Agora, eu tenho que tratar disso, de descobrir realmente quem é o maior deles, né? Mas, eu quero saber quem é o maior desses quatro e a gente já viu um exemplo de um algoritmo que, quando recebe dois números, devolve o maior desses dois. Então, antes da gente sair tentando escrever código, vamos fazer alguns exemplos, tá? Suponha que a gente tenha aí os números 3, 7, 5 e 12. Como que eu faço para descobrir qual desses quatro é o maior? Imaginando que eu não teria acesso exatamente a esses valores, tá? Então, essa é uma coisa que eu gostaria que vocês sempre tentassem fazer. Antes de sair escrevendo, sendo código, ou mesmo código, principalmente código, pega exemplos e tenta imaginar como é que você iria resolver esse problema, tá? Ou você pode até imaginar um problema um pouco pior. Imagina que você tem vários números desconhecidos, muito mais do que quatro números desconhecidos, e a única coisa que você tem de ferramenta que possa talvez te ajudar é, se eu tivesse dois, você saberia qual deles é o maior, né? Então, a gente já viu aquela função maior, que a gente já escreveu antes, ela recebe dois números, x e y, e ela devolve o maior dentre esses dois. Como que eu posso usar ela para resolver esse problema aqui, agora onde eu tenho mais do que dois números, né? Bom, uma ideia aqui mais simples é, eu vou olhando de dois em dois, tá? Então, por exemplo, dentre três e sete, quem é o maior? Sete. Então, eu estou fazendo meio que um torneio aqui. Eu bato o três contra o sete, sete ganhou. Agora, dentre sete e cinco, quem é o maior? Aqui, o sete também é o maior. E dentre sete e doze, quem é o maior? O doze é o maior. Vocês concordam que essa estratégia aqui de torneio sempre vai funcionar? Mesmo que fosse mais do que quatro números que eu tivesse. Bastava, né, que a gente ficasse olhando, olha, quem é o maior desses dois? Agora, quem ganhou este resultado aqui contra esse carinha? Quem é o maior destes? Certamente, depois de fazer isso, qualquer que fosse a quantidade de números que a gente tivesse, no final dessa estratégia aqui, desse procedimento, eu teria o maior de todos, tá? Então, essa é uma estratégia que pode ser expandida, né, para mais do que quatro números. É que esse problema aqui a gente recebeu só quatro. Então, o meu algoritmo vai fazer justamente esse torneio. Vou escrever aqui a minha função. Aliás, aqui eu esqueci de uma coisa. A gente precisa da palavra função. Senão, a gente não sabe que está definindo, né, uma função. Agora, eu vou definir a função maior de quatro. Então, para não ficar bagunçado, vamos definir aqui a nossa função maior de quatro. A gente vai ter, então, um inteiro. X, um segundo inteiro. Y. Isso aqui tem que fazer sentido com o que a gente já tentou usar ela, né? A gente passava quatro parâmetros para ela. Então, na definição, ela tem que ser capaz de receber esses quatro. Então, ela vai ter que ter quatro parâmetros de fato. Então, eu coloquei aqui quatro inteiros. X, Y, Z e W. E se você precisar de mais linhas, uma linha maior, né, como é o caso aqui do meu exemplo, simplesmente passa para a linha de baixo e continua. Lembrando, então, traço uma linha vertical aqui, que é o nível da função. A gente tem que identar. Então, eu vou começar a escrever para dentro, né, um espacinho à frente aqui do que estava na função anterior. Eu vou começar descobrindo quem é o maior. Então, naquele esquema, eu tenho X, Y, Z e W. Não sei o valor de nenhum deles, mas o maior dentre X e Y vai concorrer contra o Z, depois vai concorrer contra o W, aí eu vou ter o maior de todos eles. Eu poderia criar variáveis auxiliares aqui, né? Por exemplo, uma para receber o resultado de maior dentre X e Y. Então, posso ter uma variável inteira aqui, aux. E essa variável aux vai começar recebendo qual é o resultado do maior dentre X e Y. Agora, então, a gente... Vocês nem precisam mais lembrar exatamente como é que eu faço para descobrir quem é o maior dentre X e Y, e essa é a beleza das funções. Eu sei que ela funciona dessa forma. Se eu passar dois valores para ela, ela vai me devolver o maior dentre esses dois, tá? Então, agora na variável aux, a gente tem o valor maior dentre esses dois. Eu vou usar a própria variável aux para receber qual é o maior valor dentre o Z agora, né? E o que já é maior dentre X e Y. Então, como esse comando de atribuição funciona, né? Primeiro a gente descobre qual é o valor que está do lado direito, depois a gente atribui para a variável aux. Até este ponto, aux tem o maior dentre X e Y. Aí eu vou comparar, né? Quem é o maior dentre eles e o Z. E aí eu também posso... Agora que eu sei quem é o maior dentre X, Y e Z, eu verifico quem é o maior dentre esses e... Algum desses, né? E o W. O valor... O maior entre X e Y e Z está lá na variável aux. Compare, então, isso com o W. No final, então, agora na variável aux, eu tenho o maior dos quatro. E aí eu posso simplesmente, então, devolver... Devolve o aux. Certo? Então, essa é a nossa... Essa é a definição da função maior de quatro. Agora, sim, ela existe. E agora essa função faz todo sentido, porque está completinha, né? E agora, só para finalizar, eu poderia ter escrito o corpo dessa função aqui de outra forma. Com uma única linha. Essa função, então, poderia ser... Devolve o maior dentre W e o maior dentre Z e o maior dentre X e Y. E aí tem que fechar os parênteses certinho. Então, com uma única linha, eu estou resumindo tudo o que está acontecendo aqui. Então, talvez eu fique tão legível. Não estou esperando que vocês tivessem feito com uma linha só, só estou dizendo que a gente pode. Meio que a gente está compondo funções. Então, quando eu tivesse, né? Então, a minha função deixaria... Essas coisas deixariam de existir, ela teria só essa linha, que seria executado quando a gente chama essa função maior de quatro. A gente quer devolver alguma coisa, mas essa coisa que a gente vai devolver ainda precisa ser analisada, né? Ela precisa realmente ter um valor único. Então, para resolver o que é o maior dentre W e o resultado de uma função, então, eu preciso, na verdade, chamar essa função primeiro. Então, veja, o nosso fluxo de execução estava assim. A gente começou lá na função principal. De lá, a gente chamou a função maior de quatro. Então, aqui, dentro da função maior de quatro, a gente precisa primeiro resolver isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar esta função maior aqui mais interna. Porque ela... Então, a gente precisa de um valor aqui, um valor único, para que eu possa, então, chamar essa segunda função maior, levemente externa, descobrir quem é o maior dentre Z e o outro valor, para finalmente poder chamar essa outra. Então, veja bem. Eu quero fazer essa chamada maior entre W e alguma coisa. É maior entre W e alguma coisa. O problema é que eu não sei quem é essa alguma coisa. Então, primeiro, eu preciso descobrir quem é essa alguma coisa. Bom, essa alguma coisa é a função maior também. Então, eu quero chamar a função maior passando Z e alguma coisa. Eu vou passar Z e alguma coisa. De novo, essa alguma coisa, eu ainda preciso descobrir o que ela é para poder passar esse valor para a função. Essa alguma coisa também é uma função maior. Então, eu vou fazer uma chamada para essa função maior para descobrir qual é o maior entre X e Y. Ah, X eu já tenho, Y eu já tenho. Porque eles me foram passados por parâmetros. Então, eu sei qual é o valor de X, sei qual é o valor de Y. Copio esses valores. Então, a gente está agora chamando a função maior. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, eu estou chamando a função maior aqui nessa parte verde. Então, neste momento, eu estava no meu fluxo aqui executando a função maior de 4. parei isso e fui lá para a função maior. Ela vai fazer alguma coisa, vou copiar a variável X para o parâmetro que ela tinha, vou copiar a variável Y para o parâmetro que ela tinha, ela vai fazer alguma coisa e vai me devolver, né, um único valor. Então, quando essa chamada terminar, a chamada da função maior terminar, isso aqui vai ser substituído por um único valor. Vou chamar aqui de, para efeitos, porque a gente não sabe exatamente quem é X e quem é Y, vou chamar de H. Veja lá quem for o maior. Agora, eu só tenho um valor, que é aquele que é o maior. Então, agora eu posso descobrir quem é o maior dentre Z e esse cara, esse H. Eu vou fazer essa chamada aqui agora, né, maior dentre o Z e o H, sendo que o H é uma resposta, já que veio, né, de outra chamada. Descobri quem é o maior entre Z e H, aí sim eu posso fazer, descobrir quem é o maior entre W e S, e o resultado destes, né? Então, a gente pode compor funções, tá? Talvez para simplificar, né, e ter uma única linha, só tem que tomar esse cuidado de ter certeza que a ordem ali está fazendo sentido. Próximo exemplo, o problema que a gente quer resolver é resolver expressões dessa forma, né, o somatório, então, da variável K, O termo que eu estou somando é K, então é K mais K mais K, mas o K varia de 1 até F. Então, qual é o que de fato a gente está somando, né? Eu estou somando I com I mais 1 com I mais 2 e assim eu vou incrementando de 1 em 1 até que eu chego no valor F, tá? Então, lembrando, né, o que que essa expressão aqui significa, nada mais do que é este somatório. É uma forma de simplificar uma continha, né, um somatório de vários termos em uma única expressão. Então, eu gostaria de resolver problemas dessa forma. Se eu te der um I e um F, qual é o valor de I mais I mais 1 mais I mais 2 até F, tá? Então, aqui tem alguns exemplos também. O somatório de K variando de 3 até 234 é 27.492. O somatório de K com K variando de 2.342 até 340.928 é esse número enorme aqui. E eu quero ser capaz de resolver esse tipo de coisa. Então, o seu algoritmo precisa receber um valor de I e um valor de F. Pode confiar que I vai ser menor ou igual a F, porque senão essa conta aqui nem faz sentido. E você precisa me mostrar o valor final da expressão. Então, eu vou... Eu gostaria de pedir aqui que você pausasse o vídeo com calma e tentasse resolver esse problema. Não precisa sair escrevendo algoritmos diretamente. Primeiro, realmente tente entender o problema, né, e como que você faria para resolver isso. Bom, confiando que você pausou o vídeo e realmente tentou. a primeira coisa que eu penso quando eu tenho esse tipo de somatório, ou melhor, né, qualquer tipo de somatório, mas um somatório um pouco diferente do que a gente está acostumado, é tentar transformar esse somatório diferente em algum que eu conheça, tá? Por exemplo, a gente sabe como que é o somatório, por exemplo, se eu estou falando de somar uma variável que vai do valor 1 até o valor 10 e eu estou sempre somando 1, né, então eu estou falando de 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 termos aqui, né? Isso certamente é 10. mas de qualquer forma, se aqui fosse n, não sei quem é o valor que está lá em cima, qual seria o resultado desse somatório? Seria n, né? Então tem alguns somatórios que a gente sabe resolver. Se eu estou sempre somando a variável i, com i variando de 1 até n, então eu estou somando 1 mais 2 mais 3 e assim por diante até o n que é desconhecido. Como que eu avalio essa expressão? O resultado disso é sempre n vezes n mais 1 sobre 2. Então tem alguns somatórios que a gente sabe. E aí olhando para esses que a gente sabe, a gente percebe que esse daqui não é tão diferente. Em particular, não é tão diferente desse, né? A única diferença aqui é que esse cara começa a primeira, o primeiro valor que a variável desse somatório recebe é 1 e o primeiro valor que a variável desse somatório recebe é um valor i desconhecido, tá? Aliás, aqui no enunciado é melhor a gente sempre considerar que o i é maior ou igual a 1 também. Então qual seria o resultado desse somatório? Olha, se fosse o somatório para o k variando de 1 até f, eu saberia resolver. Qual que é a diferença disso aqui, né? Então neste somatório eu estou somando 1 mais 2 até f. Nesse aqui eu estou somando i mais i mais 1 até f, né? Então tem todo um pedaço ali entre o 1 e o i menos 1 que eu não quero. Então, beleza. Remove este primeiro trecho do i, do 1 até o i menos 1 você não quer, né? Então eu estou somando todos os números menos 1 mais 2 até f e estou removendo este pedaço que é 1 mais 2 até i menos 1. O que sobra dessa conta é exatamente i mais i mais 1 até f, certo? Beleza. Então agora eu tenho um outro jeito de resolver mas eu caí no segundo problema, né? que é resolver esses dois. Tudo bem, eu já até mostrei para vocês qual é a continha. O que eu quero vocês percebam agora é que eu estou resolvendo exatamente o mesmo problema, né? Aqui a resposta disso, né? Por aquela fórmula que a gente viu seria f vezes f mais 1 tudo isso dividido por 2. E aqui qual seria a resposta? Seria o i menos 1 que multiplica o i menos 1 mais 1 tudo isso dividido por 2. Então a gente está no fundo fazendo a mesma coisa. Então eu vou usar uma função que eu vou chamar ela de soma ela vai receber um certo valor n e o que ela vai fazer é devolver justamente o somatório da variável k, né? Variando de 1 até n. O valor dessa variável vai variar de 1 até n. Então essa é a ideia da minha função soma. Uma vez que ela faça isso basta eu aplicar essa função duas vezes para resolver o meu problema. Bom, então eu já sei que eu vou precisar dessa função auxiliar soma vou definir ela aqui ela vai receber então um inteiro n, certo? Então eu vou identar agora o corpo dessa função dentro dela o que eu vou fazer é simplesmente aquela continha. Então eu vou devolver esse valor direto. Poderia colocar numa, armazenar numa variável intermediária? Até poderia, né? Mas não tem necessidade. Então é n opa que multiplica n mais 1 e depois a gente divide isso por 2 e pronto. talvez seja importante eu observar uma coisinha eu estou pegando um valor multiplicando por ele mesmo mais uma unidade dividindo por 2 o resultado disso aqui certamente é um número inteiro. Aí a gente vai ter a nossa função principal que ela que tem que ter o cuidado de fazer leitura né? Então a gente vai identar vou definir aqui algumas variáveis né? Então eu vou precisar o meu problema está me dizendo que eu vou receber dois números inteiros né? E eles chamaram de IF o enunciado chamou de IF então faz sentido eu chamar aqui também de IF faça a leitura desses dois IF E o que eu quero como valor aqui como resposta né? Como a gente viu antes como a gente viu antes né? Eu quero justamente a a diferença entre somar até F e somar até I menos 1 Então minha resposta eu poderia armazenar em uma outra variável inteira e aqui bom, aqui já faz diferença você saber se a resposta da solução da sua função vai ser um inteiro ou não porque eu só posso armazenar em uma variável inteira já que ela é um inteiro x vai receber justamente a soma até o F menos o valor da soma até o I menos 1 e esse é o valor que você vai escrever certo? Então veja né? Simplifiquei um pouquinho bom, e aqui a gente chama a função principal voltando né? No mesmo nível aqui da da definição delas então eu sei que esse vai ser o primeiro comando de fato a ser executado e veja como a gente abstraiu aqui o problema né? Então eu poderia ter substituído isso aqui pela conta direto? Poderia né? A minha função ia ficar x recebe o F que multiplica o F mais 1 dividido por 2 menos o I menos 1 que multiplica o I dividido por 2 poderia ser exatamente assim a minha minha essa linha aqui né? Ao invés de fazer isso eu poderia escrever a continha inteira poderia mas aqui já é preferível que esteja desse jeito porque fica bem mais claro para quem está lendo olha esse x é o resultado da soma menos a soma até F menos a soma que vai até o I menos 1 a pessoa sabe o que essa função soma faz ela está entendendo o que a sua função principal faz então fica muito mais simples de ler de legibilidade mesmo então numa das coisas que isso aqui ajuda eu poderia ter escrito isso aqui errado imagina que você por algum momento ali de bobeira você colocou também é I vezes I mais 1 sobre 2 porque é parecido então os dois termos vão ser parecidos isso aqui está completamente errado porque este não é o resultado que eu estou querendo subtrair de fato da conta que eu fiz antes então aí você teria que perceber que tem um erro ali no seu código agora se você tem o código desta forma e ele deu o valor errado então talvez a subtração em si é que seja errada não era isso que eu estava precisando subtrair do outro cara porque eu sei que a minha função soma está funcionando eu tenho certeza que ela está devolvendo o valor da soma de 1 até aquele valor que é passado para ela então a única só poderia ter algum erro aqui se eu não quisesse fazer essa subtração da soma que vai até o f com a soma que vai até o i-1 então o fato de eu ter uma função própria para sim só tratar dessa coisa de descobrir qual é a soma me ajuda a verificar possíveis erros talvez não seja aqui então que seja o meu erro talvez seja na forma como eu resolvi usar essa função então ter função não ajuda só na legibilidade ajuda também você a possivelmente encontrar alguns erros que possa ter no seu código como eu disse com o tempo a gente vai fazer coisas maiores do que essas cinco linhas aqui aí vai fazer muito mais sentido a gente ter funções bem divididas e para finalizar eu trouxe um problema aqui que não exatamente vai se beneficiar da gente usar funções então é mais um para a gente treinar esse fato de só tentar organizar o código por meio de funções e também fazer algumas outras operações que a gente ainda não viu em outros exercícios que eu já fiz aqui então o problema é o seguinte eu tenho o problema de compressão de dados que tenho como objetivo reduzir o espaço ocupado por dados em algum dispositivo o problema em si ele é real e existem vários algoritmos que tratam dele que funcionam muito bem e são utilizados por diversas empresas de verdade mas eu estou sugerindo uma solução aqui bem mais bobinha só para a gente treinar algumas continhas faço um algoritmo que ele vai receber um número com cinco dígitos e vai reduzir esse número para um número de dois dígitos da seguinte forma então quando vocês estiverem lendo um problema um exercício tentem fazer sempre a leitura passo a passo e com o papel do lado para fazer exemplos então se o problema está me dizendo que eu vou receber um número com cinco dígitos então escreve aí no seu papel qualquer número que você queira com cinco dígitos para você entender realmente o que está sendo pedido primeiro e último dígitos são somados então eu vou somar dois com sete nove o segundo e o quarto dígitos são somados três com nove doze esses dois são somados entre si então doze mais nove vinte e um e com o dígito central vinte e um com cinco vinte e seis então o meu número aqui com cinco dígitos inicialmente passou agora a ter só dois números que é no caso desse exemplo o vinte e seis então o nosso algoritmo precisa ser capaz de receber qualquer número com cinco dígitos e reduzir dessa forma fazendo essa soma em cima de alguns dígitos específicos então em geral eu começo escrevendo a função principal na verdade em geral eu começo fazendo exemplos e vendo como é que eu vou realmente responder esse problema resolver isso daqui mas só pra acalmar os ânimos já vamos deixar a função principal pronta ela certamente vai ter que ler esse inteiro aí com cinco dígitos então eu vou fazer uma leitura desse valor e esse mesmo essa mesma variável x eu vou usar pra receber o resultado de uma função que eu ainda não fiz mas que ela de fato vai fazer essa compressão então eu vou chamar de comprime a minha função comprime vai receber um valor inteiro com cinco dígitos e devolver um outro valor esse valor vai ser passado pra mesmo variável x e aí eu posso escrever essa variável né e a função principal é a primeira coisa que vai ser chamada e a única coisa que vai estar aqui do lado de fora digamos assim então agora o que eu preciso pra resolver o problema é de fato resolver o problema que é comprimir né então eu me livrei dessas partes aqui que precisam ser feitas e vão estar sempre aqui mas agora eu posso realmente me preocupar com resolver o problema então eu preciso escrever essa função comprime ela vai receber um inteiro né e a gente pode posso chamar esse valor que ela vai receber de x também né só basta lembrar que a variável x que eu estou usando aqui na função principal é diferente dessa variável x que agora faz parte da minha função comprime né então o que que eu faço eu não vou sair escrevendo a função logo de cara eu vou primeiro tentar entender realmente como eu vou resolver esse problema e aí eu sempre coloco algum número aqui que eventualmente essa função possa receber um exemplo né vou pegar o mesmo que a gente fez ali 2, 3, 5, 9, 7 então assim a minha função comprime ela tem que para qualquer inteiro x com 5 dígitos que ela receber fazer aquela compressão em particular ela vai ter que fazer para esse tendo este exemplo aqui do lado eu consigo pensar um pouquinho mais o que que ela tem que fazer então como é que a gente resolveu né o nosso exemplo primeiro eu somei o 2 com o 7 e eu guardei esse valor em uma variável e eu guardei esse valor 9 para poder depois somar com o valor de 3 mais 9 para depois poder somar tudo isso com aqui o 5 certo então aí eu começo a ter um pouco mais de direção do que fazer dentro da minha função comprime eu sei que eu vou ter que ter esse inteiro aí que faz a soma né eu vou chamar então esse inteiro também de soma para ficar bem claro o que ele vai significar num primeiro momento eu gostaria que soma recebesse o valor do primeiro dígito mais o quinto dígito vou deixar assim por enquanto isso aqui não faz sentido nenhum só para a gente ter um pouquinho mais de cuidado aqui do que está acontecendo somei esses dois agora eu vou fazer o que neste valor já somado que por exemplo aqui seria o 9 né então soma neste momento teria o valor 9 eu vou querer somar agora 9 com 12 sendo que então o 9 já está na variável soma eu vou precisar somar ele com 12 12 é a soma do segundo dígito com o quarto dígito certo aí eu vou pegar o valor desse resultado e colocar também a variável soma porque eu só quero saber uma soma final não quero armazenar intermediariamente eu não quero saber que o 9 sozinho nem o 12 sozinho agora que eu tenho 9 mais 12 eu preciso somar com o 5 então eu vou pegar este valor que já está em soma que é 9 mais 12 e vou somar com o terceiro dígito e este valor eu vou colocar na variável soma pronto agora minha variável soma tem a soma dessas três coisas e eu posso devolver este isso que é o que está na variável soma para quem chamou a função bom então vamos tentar resolver agora nossos problemas menores eu preciso conseguir obter cada um dos dígitos do meu número e para isso tudo que a gente tem disponível em mãos que a gente viu são contas basicamente são continhas soma subtração divisão multiplicação vou começar pelo lado mais fácil obter o quinto dígito que no nosso exemplo seria o 7 para obter apenas o 7 eu só quero realmente o 7 uma coisa que a gente pode fazer é pegar este valor no nosso exemplo 23.597 e pegar o resto da divisão dele por 10 certamente o resto da divisão desse número por 10 vai ser o 7 vai ser mais do que vai ser um único dígito entre 0 e 9 então para obter o quinto dígito aqui a gente pode fazer x mod 10 isso certamente vai me dar o último dígito e agora o primeiro que no nosso exemplo aqui seria o 2 será que se eu fizer algo parecido então o resto da divisão disso agora por 10.000 não se a gente pegar o resto da divisão desse número por 10.000 é 3.597 não é 2 2 na verdade é o resultado de a divisão inteira desse número por 10.000 então eu consigo obter o 2 ao fazer x div 10.000 e aí sim esses dois valores somados no nosso exemplo é exatamente 2 mais 7 mas isso funciona genericamente qualquer que fosse o x agora eu consegui ver um pouquinho melhor que isso iria funcionar em cima do exemplo específico mas isso vai funcionar para qualquer número se eu tiver a garantia que ele tem 5 dígitos como que eu pego agora então o segundo dígito o 3 bom será que fazendo algo parecido com o que a gente fez em cima então 23.597 div mil qual o resultado da divisão de 23.597 por mil divisão inteira é 23 eu não quero 23 eu quero só o 3 mas tendo 23 em mãos eu consigo obter o 3 fácil que é o último dígito do 23 fazendo o resto da divisão do 23 por 10 então tenho que fazer uma continha extra aqui mas eu consigo então aqui no meu algoritmo vai ficar uma conta um pouquinho maior deixa eu abrir um espaço então eu vou primeiro pegar x fazer a divisão inteira de x por mil e o resultado disso eu vou aplicar com mod 10 para pegar exatamente o segundo do dígito desse número com 5 dígitos ou no caso aqui o último dígito deste resultado que vai me dar os dois primeiros dígitos do meu número ok e eu ainda preciso somar isso com o quarto dígito então eu preciso somar agora com no nosso exemplo 9 como é que eu capturo só o 9 desse número inteiro aqui bom se a gente fizer 23.597 resto da divisão disso por 100 o que a gente vai obter é 97 mas eu quero 9 se eu tiver 97 em mãos eu consigo obter o valor 9 se eu tiver 97 já em mãos como que eu posso fazer isso? fazendo a divisão inteira do 97 por 10 certo? a divisão inteira de 97 por 10 é exatamente 9 então pra obter o 4 dígito o que eu fiz foi primeiro eu peguei o x fiz mod 100 e em cima desse resultado eu apliquei div 10 e aí eu obtive aquele número tem outras formas de fazer né poderia ter feito isso aqui em ordens diferentes essas quantias que eu fui fazendo mas essa é uma das formas tá? e por fim a gente precisa obter o dígito central aqui né o 5 bom aqui eu vou fazer algo parecido né não tem muito mais spoiler aqui se eu fizer a divisão inteira desse 23.597 por 100 eu vou obter exatamente 235 e aí eu consigo obter o 5 daqui quando eu faço isso o módulo o resto da divisão disso por 10 aí eu consigo obter o número 5 então eu fui fazendo em ordens diferentes pra vocês verem maneiras diferentes de obter né mas eu poderia ter poderia ter obtido isso aqui de outra forma né eu poderia ter feito 23.597 resto dessa divisão por mil vai dar exatamente 200 vai dar exatamente 597 aliás e aí eu posso fazer o resto da divisão inteira desse 597 por 100 bom eu vou obter o 5 da mesma forma né então tanto faz o importante é que isso valha pra qualquer número então aqui eu posso fazer x divisão inteira por 100 e aí resto dessa divisão do que deu né por 10 pra pegar exatamente o número 5 então essas operações de divisão inteira em modo e resto né da divisão ajudam muito a gente a obter alguns valores específicos dentro de um número que um número maior tá então já fica como vocês como dica pra outros exercícios que a gente que a gente tem que fazer